Salve galera, muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora vocês estão olhando esse vídeo Eu sou o Abel, um dos administradores do servidor Sobreviventes Brasil Para quem não conhece vai seguir o link aí abaixo para você conectar lá e jogar com nós Vou começar uma série de vídeos com algumas explicações de coisas básicas do jogo 7 Days Today Para quem não conhece esse jogo é uma boa pedida, para mim é um dos melhores de sobrevivência da atualidade Nós temos o clã SBR, o clã dos perna quebrada Que jogamos direto aí e convidamos todo mundo a jogar com nós lá no servidor Como disse vai ter o link aí daqui a pouco Bom, como início do jogo aí a primeira coisa que eu vou ensinar a galera é fazer o Stony Axe O Stony Axe é o básico do jogo assim para tu começar a jogar e fazer, tu necessita dessa ferramenta Bom, a primeira coisa que a gente precisa é uma moitinha Vamos pegar essa moitinha, aí ó, pegou ela, aparece aqui no inventório, ó, tá aí Depois tu precisa dos gravetos E os embutaiada tá atrás, aí ó, pega o gravetinho e uma pedrinha Com esses três itens você já consegue fazer a Axe Stone Aqui ó, tá aqui ó, Stony Axe Põe o Stick, põe a pedra aqui, opa, não dá, vocês vão ver que aqui não vai dar, tá diferente, claro Tem que craftar primeiro Bota o matinho aqui, a Blades of Telgras para craftar, vai dar essa moita que é necessária aqui Bota a pedra aqui no meio, Sharp Stone, beleza Sharp Stone, aqui e aqui Pronto, Stony Axe, aparece aqui do lado, pode craftar Pronto, tá pronto, bota pro inventório Aqui quando tu começa o jogo vem esses itens básicos aqui, que é uma água para hidratação Aí a comida aqui para se sentir fome Isso aqui para aumentar a energia caso do apoio dos zumbis E a Land Claim Block Que funciona para aumentar a força dos teus blocos em alguns tipos de servidores No nosso ela aumenta 512 vezes a força dos blocos que você construiu Então tu faz uma base, coloca ela e tu não vai ter muita preocupação Que ela vai proteger realmente, não vai ser qualquer TNT que vai derrubar Por isso convidamos todos a entrar lá que quiserem fazer base E não poder jogar no outro dia sem chegar e tá tudo destruído Bom, é isso aí, temos aqui então o nosso Stony Axe Agora eu vou mostrar o básico aí para pegar madeira A gente está na neve, é um bioma que ajuda a pegar madeira Primeiro o modo normal, como eu diria Seria o modo real, né? Ou não, né? Porque ninguém ia derrubar uma machadada de pedra ou uma árvore Mas, a gente dá umas pancadas aqui Pera aí, pera aí Aí, ó Beleza, deu 8 de madeira Aí, vamos lá Ih, para quem está no bioma da neve Tem um jeito muito mais fácil O mesmo não no bioma da neve Vem aqui no chão, ó Há duas porradinhas aí Pão É, não é muito real, mas funciona e é o que importa, né, galera? Vem aqui, pega aí, ó Galera me chamando aí para jogar Só um pouquinho Aí, ó Safada é você, coach Esse aí é um dos meus amigos aí do servidor Vamos dar mais uma corridinha Eu acho que vou fazer um videozinho rápido Como é o meu primeiro vídeo Eu espero que vocês ficam me acompanhando aí E hoje eu vou ensinar mesmo essa ferramenta aqui O Stony Axe A pegar madeira E seria isso Então, fiquem curtindo aí Serão sempre vídeos rápidos aí Para a galera aprender Quem é noob, quem não é noob E quem quiser saber mais Entra no nosso servidor Vai ter o link abaixo aí Também temos a página no Facebook Lá, Servidor Sobreviventes E temos o nosso site SobreviventesBrasil.com.br É isso aí, galera Um grande abraço E bora lá matar zumbi Tchau 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 Obrigado.